a gente pode ir abrindo você vai dando e a gente vai abrindo aos poucos assim, ao invés de dar tudo sim, claro aqui temos um presente pra mamãe ah, é da mamãe pra Malu ah, entendi eu acho que é isso, né porque eu não pedi presente nenhum pra mim ah, entendi é que a mamãe deve ter pedido pra Malu a sua mamãe fez uma carta muito grande muito, muito e o Pimpim ele não colocou tudo direitinho, por isso que eu acabei me enganando aqui o que será? o que será? o que será? deixa eu ajudar olha vamos ver o que é isso esse é daqueles presentes que tem que ter muito cuidado não é verdade? é o senhor que quebra, né espatifa é, eu fiquei com medo de quebrar e eu não vi muito é, muito obrigada viu ah, eu não consigo é, é doente, você caprichou você acha que é o que? o que será que é? o que? é só me churruca sai de perto da tesoura, né isso, vamos ver nossa, que fácil nossa, que fácil o doente caprichou nossa, doente você não queria que quebrasse mesmo é um pouco atrapalhado você me desculpa e junto a esse ano que o papai Noel escolheu pra ajudar ele ele é cuidadoso não é impressão minha ou a sua orelha de areia a de areia? o que que é a orelha de areia? não, não, é uma... não, eu acho que ele fez uma coisa é diferente, né vamos lá puxa, o que que é? não tô acreditando nisso é uma maquiagem, é sombra você gostou? nossa, discreta a sombra muito discreta essas não são muito sombras estão mais pra luz é verdade você gostou? você gostou, Malu? eu escolhi com muito amor essas cores Malu, mais um presente aqui pra você o que será isso? vamos abrir? só um pouco só um pouco? só um pouco por favor